E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilos? Suave na nave, sossego no gelo firme e forte que nem prego na areia? De boa Will? De boa Suave? Suave Vamos mostrar para o povo mais um dia de trampo aí, o que nós aprontamos hoje? Vamos Marcha Marcha Ó o menino tá falando hoje, que ele só fica mudo nos vídeos Rapaziada, separamos um motorzinho aqui ó Esse aqui é o motor da minha Twister mano, quando minha mulher que quebrou né mano Olha aqui, quebrou bonito, mas lavou Aí eu vou levar para o cara soldar para nós tentar recuperar essa carcaça aqui ó Certo? Guardar essa baguncinha na hora que terminar a moto As peças da Twister tá aqui ó, tô com o motor aberto Olha o carburo ó, se vocês não viram tem vídeo no Youtube hein mano Dá um liga lá nessa artimanha que eu fiz aí É, eu abri o motor para tirar um vazamentinho Aí na hora que eu fui montar o cabeçote Rapaz, me subiu um prisioneiro aqui, quem é dono de Twister sabe Ou dono de oficina Rapaz, mas sobe rosca de bloco? Que eu vou falar para vocês Aí fizemos a rosca aqui, levei para o cara fazer porque eu não tinha esse macho Mano, empapelei aqui tudo com fita crepe O cara ainda me deixou cair sujeira dentro do motor Olha lá, aqui ó, brilhando um pelinho aqui brilhando ainda Então, o motor aqui já estava fechado, vou abrir de novo Vamos lavar ele para montar Para quem está perguntando o que minha Twister tem É um cabeçotinho básico Certo? Válvula do tamanho original Dá para ver nada aqui, mas é um cabeçotinho normal, basiquinho Comando original Foi mudado a posição E um pistãozinho 3 3mm Acho que saiu o número aqui, mas é um pistãozinho 3mm KMP Premium, normal Fiz esse dome aqui, para ganhar uma taxinha As cava na Tayadara E vamos montar ela depois, terminar as motos dos caras aí E muita gente, mano, está perguntando dessas cores Muito louca que eu estou usando, mano Nossa, esse roxo aqui ficou demais, velho Olha Olha que lá vai, ela eu mostro para vocês E as motos que a gente está fazendo aqui na oficina É um Trezentão Que veio para trocar a placa de partida Mas deu pau no cabeçote, mano O cabeçote está trincado A placa de partida também estava zoada Não está travando mais, ó É um problema crônico de CB300, mano Placa de partida E o cabeçote trincando, tá Vamos ver se vai dar para mostrar Mas o trinco está lá, ó Já está até carbonizado aqui no canto Empurrar um pouquinho mais para frente Aí Agora dá para ver, ó Tem o trinco ali Tem três trinco Um aqui, ó Outro ali E o outro bem pequenininho Que saiu para cá, assim, ó Três trinco Trezentas que fala, né Salvando o mês da oficina E é isso, ó A placa de partida aqui já foi Vamos colocar outra Vou pegar a original usada com o meu parceiro M2 Vai separar uma filela para mim Certo? Tuistão Vai receber um polimento logo, logo Olha a pintura como que está feia, rapaziada Isso aqui é sujeira de tinta, mano Ficou muito tempo parada O barracão do lado, o cara fazia a pintura de todo, mano Estragou toda a pintura da minha moto Mas a gente vai polir Vamos deixar a zero Acabamos de dar um banho O menino Will, né? Deu um banho na moto aí, fala Deixou limpinha Só que ela não brilha, tá vendo? Olha que preto feio, mano É porque está apagada a pintura dessa moto Por causa da sujeira de tinta, mano A gente vai deixar ela abala Para quem pergunta da relação Eu uso 1535 Só que é passe fino Corrente de CG, ó Com retentor Essa corrente aqui é top, né, mano? Dourada Vamos montar ela Em breve eu faço um vídeo para vocês aí Sobre Muita gente está perguntando do freio a disco também Onde que foi que eu comprei o kit Foi eu que fiz E a gente está com essa 125 aqui para finalizar Na hora que foi montar o carburador Olha, dá para ver até a guela da menina lá Rapaz Só o tamanho, safadeza Não anda nada É as mancas do Leo 0990 Certo? Vamos trocar o carburador O carburador que veio nela Que a gente condenou Por causa de um espanado E também não estava legal Vai pôr um carbura de twister, mano O que eu quero mostrar aqui para vocês agora Nesse videozão aqui, ó É esse sistema de radiador, mano Muita gente tem dúvida Muita gente pergunta Ah, mas dá problema Estraga a bomba Não Não estraga a bomba de combustível A bomba de óleo Olha, estou doidão As abraçadeiras que a gente usou aqui As abraçadeiras de inox Aquelas de esmagar, mano Uma estética muito boa também Além de ser top, né? Não dá vazamento não É um radiador de twister A gente sempre procura usar um radiador menor possível No caso, o que a gente sempre tem É o de twister Para a moto nem sentir o radiador Ela nem sente Por quê? Porque ela já tem Lubrificação de sobra A gente tem um reguladorzinho Aqui no filtro centrífico Uma molinha Que conforme sobe o giro E sobe a pressão do óleo Ele alivia a pressão ali Então a bomba, galera É claro, uma bomba em bom estado Ela sempre trabalha com sobra de óleo Por isso que nós temos reguladores de pressão Na linha do óleo aí Tanto aqui que sai do câmbio Tanto aqui que entra no cantinho Então, para quem tem dúvida Não tem perigo de dar problema Por causa do radiador A gente já tem várias motos andando Então, ah, mas dá problema sim Se desse problema Eu acho que todas as nossas motos Tinha dado problema Tem um monte de moto andando Com esse radiador Um monte E tá filé até hoje Tem bastante gente que usa nosso kit Quando a gente vendia pela internet A gente vendeu bastante, mano Bastante E agora A gente não vende mais o kit A gente não vende mais esses kits de radiador Com tampa, com espigão Não A gente vende o curso Você pode fazer um curso Para aprender a fazer um sistema de radiador Na sua moda Na moda do seu amigo Na moda de cliente Seja 125, 150, a estrada A gente tem um curso que ensina certinho Qual rosca Qual espigão Qual mangueira E também Olha aí que estética bonita Que ficou Bem montadinho na moto As mangueiras bem colocadinhas Certo? Passa por dentro do peito Sai ali Bem diferenciado O nosso trampo Aí galera Essa moto aqui É da minha cidade natal Lá de Areópolis Da onde eu vim Da onde eu nasci Nasci ou não nasci lá Porque lá não tem nem hospital De tão pequeno Mas Tá aí Já te amo Cabeçote Cilindro Bloco As tampas já foram pintadas E agora Só falta pegar o carburador amanhã Montar essa moto regular Eu acho que vai ser na gasolina Vamos ver como vai ser E tá aí mano Os trampos Tamo que tamo rendendo Se Deus quiser A gente vai trocar aquele compressor ali Porque não aguentou Aí tamo com o parceiro Ele veio buscar a moto Meninão deu sorte hoje hein Ligou aí Falou ó mano Tô com um problema na moto Trouxe aqui Conseguimos resolver pra ele na hora Mas também Era um probleminha suave né Ó Agora a moto tava falhando na aceleração Agora tá filé mano Tá boa Pronta pra trabalhar? O cara vai trampar E tá chovendo hein Ó o que a gente fez aqui galera A mangueira que sai do filtro Vai pro regulador Tava dobrada mano Aí eu peguei e coloquei essa aqui Que era o que eu tinha Até o restinho da mangueira Que sobrou do radiador ali Usei aqui Deu certinho mano Não ficou dobrada Ficou uma curvinha Mó da hora Resetei os defeitos da moto A moto não tava acendendo luz De avaria Não tá ainda né Aí eu tentei diagnosticar Não vi nada Aí ele comentou pra mim Já tinha visto que os fios Tavam cortados né Essa moto ela já passou por aqui A gente já fez um trampo nela De motor E agora voltou com outro dono E falou que vai deixar forte hein Logo logo Menino não vai trampar Com a motoca aí ó E é isso rapaziada Muito trampo Tamo lotado Passar um aviso aqui pra vocês Quer fazer um cursinho da hora? Chama Tem online e tem presencial Você faz tudo pelo celular mano Muito fácil Tudo, tudo, tudo E outra coisa Mano Tô com uns adesivinhos aqui ó Chave Pra quem gosta dos motorzão Tá aqui os adesivinhos ó Esse aqui Deixa eu pegar um preto Pra ficar mais fácil Hashtag xoxeira Tem pra vender Olha esse que louco mano Que da hora Esse aqui ó Lembre-se Se quebrar nós vai mais forte O barulho só incomoda Quem anda atrás Moto forte é igual sutiã Só segura quem tem peito E uma imagem de fundo E aí Chave ou não Ó Cola na máquina ali ó Adesivão Quem quiser usar adesivo aí Chama Tem esse aqui também ó Só um quatrinho Tem branco Tem preto Tem vermelho E pra quem curte o nosso trampo Também quiser adquirir o nosso adesivo Tem também o nosso adesivo aí ó Então tem Esse 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 E esse De adesivo aqui ó O frete é muito simples Mano É uma carta Tem vários aqui pra enviar Rapaziada Tá adorando os adesivos Olha isso Quanto adesivo que tem pra enviar Mano É uma carta ó 10 reais o frete Então você pode unir com os seus amigos E comprar 50 adesivo E pôr numa carta Vai pagar 10 reais o frete Mais os adesivos É 2 reais esse 2 reais esse 5 a um desse 5 a um desse Fechou? Então Bora aproveitar Os adesivos aqui Tá top Tá chave E tem também as rifas Pra quem quer Ganhar um kit nosso aí ó Um 4 milímetro Mais comando A gente tá com uma rifa 10 reais o nome Chama aí rapaziada Bora adquirir um nome da rifa Tá acabando E tem também do LS2 Mano 10 reais cada nome aí ó A rifinha do LS2 Capacetinho zerado Do seu tamanho Do seu modelo Escolhe lá o capacete Que você quer LS2 Que a gente vai mandar pra você Fechou? Então bora fortalecer aí Você que acompanha Nosso conteúdo Quer adquirir um adesivinho Ou quer comprar uma rifa Pra fortalecer Só chamar Em breve Vai ter camiseta Pra vender ó Dessa aqui E também tem 2 modelos Novos que vai sair mano Monstra Monstra 2 2 modelos de camiseta Novos que vai sair Que não é só de preparação É uma camiseta de moto Com frases E uns bagulhos da hora Com aquela frase ali Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Então vamos que vamos Meter marcha nos trampos Porque não para Fizemos até uma moto hoje Tamo rápido Fizemos até uma moto Menino hoje Deu sorte Então Marcha Tamo junto Colou já Lembre-se Então é isso Valeu É nóis Falou rapaziada Deixa o dedo no like E até o próximo vídeo Fui